Reforma tributária. Estamos ouvindo pra lá e pra cá o que que interfere nas nossas vidas, o que que interfere nos fundos imobiliários, o que que pode interferir nos investimentos, na economia, porque é muito importante a gente saber como é que fica a economia. A gente quer saber. Tá lá no Senado, é um vai e volta, né, Renan? Vai pra uma aprovação, volta, vem. É, aquela famosa vai e não vai, dá umas mexidas, vai pra cá, vai pra lá. Chove, não molha, mas nós viemos trazer aqui informações importantes. Tá certo, pessoal? Por quê? Essa reforma tributária tá em aprovação. Vixe, mas vai demorar pra mudar, na minha opinião. Porque tem que avaliar muitas coisas e vamos ver se tem interferência nos fundos imobiliários, nos seus investimentos e aonde investir pra 2024, que é uma pergunta que todo mundo quer saber. Tá certo? Falando um pouquinho, turma, a nova proposta, tá certo? Tem diversos fatores. Tem um pouco de aumento de impostos, mas, infelizmente, mas também tem uma unificação de impostos. Tá certo? Eles querem diminuir, juntar impostos em um. Então, o que a gente vê? Hoje no Brasil a gente tem em linhas gerais oito impostos. Eu vou pegar aqui minha colinha. Permitido ou não, Renan? É muito imposto. Eu pago tudo, mas é muito imposto. E não vai nada pro meu bolso. Não. Se você decorar tudo, aí tem que ser fundadora. Nós temos aí... Tem que ter uma colinha. Tem que ter uma colinha. Temos aí IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. É imposto. É imposto. É dá-lhe imposto. Aliás, o Brasil, que é um país que é considerado o maior país que tem mais impostos. E aí, qual que é a ideia? É simplificar, é unificar tudo em um grupo de impostos. Tá certo? Então, no caso do PIS e do COFINS, a ideia é juntar que eles deram um nome de contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS. Tá certo? Esses são impostos que a União é responsável. Já aqueles que competem a estados e municípios, como, por exemplo, ICMS, ISS, seriam juntados em um novo imposto, esse imposto chamado aí de Imposto Sobre Bens e Serviços, IBS. Tá certo, pessoal? Agora, é uma discussão. Nós vamos ver aí. Tem uma série de coisas. A gente quer eliminar camadas de impostos, enfim. Vai dar certo isso aí, Renan? Não dá pra saber. É a visão não é certa. Vai dar certo essa questão de unificar impostos? Será? Não sei. Vamos perguntar pra turma? O que você acha, minha criatura, maravilhosa? A reforma tributária é positiva ou é negativa essa nova proposta? Coloca a sua opinião aqui embaixo. Tá legal, pessoal? tem muita discussão como vai ser as alíquotas, as isenções, as atividades que teriam benefícios, as que não teriam, mas tem um fator muito importante que impacta diretamente quem? Os FIIs logísticos. E por quê? hoje, por conta do ICMS ser diferente em cada estado, muitas empresas acabam fazendo uma jogada tributária, ou seja, pra pagar menos impostos. Ou seja, as empresas desenvolvem o produto em um estado, elas enviam a produção pra outro estado, pra outro galpão logístico, a emissão de nota fiscal pra outro estado, pra quê? baratear. Então, fica esse vai, 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 que é pra ter jogo de impostos tributários. Por exemplo, um exemplo aqui, tá, gente? A localização de muitos galpões logísticos é em extrema Minas Gerais, certo? Que está distante a 100 quilômetros das capitais. No caso aqui, a gente tá falando de São Paulo e BH. Com a unificação do ICMS, chega ao fim essa guerra fiscal. Por quê? Porque você poderá ter FIIs logísticos se beneficiando, tá certo? Caso estejam em pontos estratégicos pra locomoção de mercadorias. Isso vai ser o quê? Mais eficiência logística, tá certo? Então, isso impacta os FIIs logísticos. Agora, obviamente, a gente tem um período pra isso acontecer, né, gente? Isso acontece em regiões, por exemplo, como extrema Minas Gerais ou até outras, né? Não é de um dia pro outro. Não vão deixar de existir. Mas, o fim da guerra aí entre os estados terá um planejamento estratégico para as empresas que desejam ter mais eficiência, que é o que elas querem, eficiência logística. Tá legal? Inclusive, isso aí é até uma notícia. Vamos colocar aí na tela. Olha lá, ganha, ganha. Salvos de taxação de dividendos, os FIIs podem se beneficiar com a reforma tributária. Olha lá, fim da guerra fiscal, deve reposicionar malha logística e beneficiar galpões localizados em grandes centros. E aí, eu separei aqui três fundos logísticos, fundos imobiliários que estão aí são galpões logísticos, investem em galpões logísticos, que são interessantes. Agora, antes de mais nada, minha criatura maravilhosa, eu vou pedir o seu like, tá certo? Quando você dá o seu like, se você gosta do canal, já vai lá e dá o like, você fortalece pra caramba o meu canal. Então, não custa nada, dá o seu like, já vem aqui, também se inscreve no canal, de repente, cai aqui, Carol, no canal, se inscreve e ativa o sino. Por quê? Pra ver novos vídeos. Tá certo? Vamos falar o primeiro fundo imobiliário que a gente trouxe, que é o XP LG11. É um fundo muito conhecido, é um fundo que tem bons ativos. Vamos dar uma olhada no fundo da XP, os números estão aí na tela, a cotação R$108,50, pagou a dividende nos últimos 12 meses de 8,38%, o PVP ainda indicando desconto, ainda em 0,98%, abaixo de 1%, e a liquidez diária em R$3,60 milhões. E tem um detalhe, tá barato ainda, mas tá valorizando. Nos últimos 12 meses, 19,49%, vamos dar uma olhada nas informações, fundos de tijolo, a vacância aqui, não me preocupa, a vacância baixa, 2,80%, tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano. A gente vê aqui um último rendimento de 0,78% e um valor patrimonial de 2,99 bilhões. Queremos saber os dividendos, que muito nos interessa. A gente vê aqui nos últimos 5 anos o médio 7,55% e o atual 8,38%. E, antes de eu ir para o segundo, você aí, você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir, o que eu preciso analisar para escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vou até mostrar o que tem ali dentro. Olha só, você vai ter módulos ali de planejamento financeiro, tudo sobre renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui para vocês, olha lá, né? Você vai ter aqui tudo, tudo o que você precisa, olha lá, o que é renda variável, sete dicas, o que são as ações, tipos de ações, os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo, tudo aqui na comunidade eu vivo de dividendos, tá certo, pessoal? Olha lá, vou continuar mostrando um pouquinho para vocês, renda fixa, vocês vão aprender sobre fundos imobiliários, sobre iniciando no exterior, vão ganhar bônus, planilha de controle, né, de ações, ETFs no exterior, declaração de imposto, análise de ações na prática, volta para cá, mais de 120 aulas gratuitas, vocês vão ter bônus, planilha de rebalanceamento de cartela, na minha opinião, melhor do mercado, tá certo? E de organização financeira, precisa saber quanto ganha, quanto gasta, carteira recomendada também, de fundos imobiliários e ações por analistas, tá certo, meus amores? Comunidade eu vivo de dividendos, Renanzinho, vamos deixar aqui, embaixo, na descrição, o link, já vem aqui, clica o preço, ó, super amigável, para você estudar, tá aqui, confere lá, e vem na nossa comunidade eu vivo de dividendos. Agora vamos para o segundo fundo, que é o VILG11, esse fundo, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, pelo investidor 10, a cotação 98,49, dividendito entregue nos últimos 12 meses, 8,23, PVP, abaixo de 1, indicando desconto, 0,88, liquidez diária, ou seja, é vendado a cota, 2,20 milhões por dia, e vem valorizando 7,79%, mesmo ainda estando barato, tá certo? Algumas informações, é a 20 logística, que faz a gestão, vacância 13,20%, logo, logo essa vacância vai baixar, na minha opinião, taxa de administração 0,95%, e aí a gente tem aqui, o último rendimento pago, 0,68, aí a gente entra aqui, Renanzinho colocou pra nós, a tela, VILG 11 dividendos, dividendito de atual, 8,23%, e o médio, aí nos 5 anos, 8,14%, e aí vamos para o nosso último fundo imobiliário, que é o HSLG11, vamos dar uma olhadinha nos dados? ele tem um desconto bem interessante, e paga mais aí, de 9,50% de dividend yield, olha lá, cotação hoje, R$91,33, dividend yield entregue, nos últimos 12 meses, 9,50%, PVP mostrando desconto, de 12%, 0,88%, e a valorização, tá subindo, mesmo barato, tá subindo, 14,54%, vamos para algumas informações, fundo de tijolo, tá no segmento logístico, indústria, galpões, tem aqui pago no último rendimento, de 0,74, não tem, não está vago, vacância zero, e o valor patrimonial, 1,32 bilhão, descendo, a gente vê os dividendos, veja lá, sempre remunerando, os cotistas, né, o dividendo de atual, 9,5%, e o médio, nos últimos 5 anos, 9,92%, volta para cá, pessoal, nós trouxemos aqui, o que os analistas, estão falando, a gente vem estudar, aqui são horas de estudo, para trazer esse roteiro, mas não é, coloca aqui, por favor, não é recomendação de compra, certo, não é para você, aqui, ah, vou montar minha carteira, agora eu já sei o que eu vou montar, não criatura, tá certo, veja o que faz sentido na tua carteira, tem que estudar, vai lá no RI, veja os fatos relevantes, do fundo, estuda, tem que saber, o que tem dentro daquele fundo, a gente traz conteúdo, e vai trazer sempre, mas a gente quer que você estude, vou deixar aqui, porque aqui sempre tem uma surpresa, um presente para você, criatura maravilhosa, vou deixar aqui, na descrição do vídeo, tem um link, 3 fundos imobiliários, que, está muito completo, esse relatório, tendem a se valorizar, com a queda da Selic, a Selic está caindo, quais são esses fundos imobiliários, que tem, a melhorar, a voar, quer saber, clica aqui, é de graça, ou criatura, não custa nada, vai lá e lê, esse relatório, tá legal, um grande beijo de uso, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, quem investe futuro, agradece, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.